Tá gravando essa bagaça que eu disse que eu tô jogando nesses Zombies Ah, eu tô ligado que eu faço guerra, aí o Xuxi morreu no meio do caminho Vai, vai correndo, vai correndo Eu chuto esse cara, ó Ixi Caraca, pouca munição de... Ele ia dar um chute nele Olha o quanto, bota um coisa aí, bota um... Bagulho lá de... uma laser mining Ó, três e um tiro Ah, três Teve um que eu fiz... Olha atrás, eu teve 20, eu teve 20 Hum? Vai atrás, atrás, atrás Vai Ô, louco, eu descobri um bug muito filho agora Opa Tu tá agachado pela munição, não te dá dano Vamo embora, vamo embora Por aqui, ó Por aqui, ó Nazismo satânico Ai, cacau Peraí Cadê você, Xuxi? Aqui não tem nada Desce logo, cara Ganhei três pente de AKM Ganhei três pente de AKM Ganhei três pente de AKM Nossa, matei três Caraca, deu a stab, vei O maldito HD do céu No No, vambora, 4 Pô, eu tô tentando marcar um roi de score aqui No Dois por um Rapaz, tem um monte O outro tá indo Ih, o pessoal caindo do céu aí, cuidado Olha só daqui Que besteira Cuida da retaguarda, cara Olha o que os zumbis tem ali, velho Nossa, velho A gente morreu, cara É, não deu? Eu tava recarregando Porque tem munição ali, velho Vai de novo Caraca, que merda Ali não adianta ficar no corredor, cara Tem que sair fora Vou esquecer de usar a música ainda Caraca, vamos correndo, velho Se for dos zumbis Tá, vamos parar ali na escadinha Pra matar os zumbis Opa Ah Ah Good job I'll show you off Acho que a gente veio pro lado errado Nossa, tô atirando tudo na parede, velho Parede? Não Não é o canto da porta Vamos lá, cara, dá a base pra mim Que coisa Pega Uma Pega 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 Vem Pega 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 O que é que é que é que é? E aí E aí E aí E aí vamos lá vamos lá vamos lá, vamos lá Seguindo, seguindo, seguindo! Seguindo, seguindo, seguindo! Onde vai? E, rapaz, pra mim já era, velho. Você passou os bichos e me fecharam. Pior que eu tô sem munição na pistola, né, velho? Caraca! Ih, vou morrer, vou morrer! Quarenta segundos! Meu Deus do céu! Eu senti um tiozão aqui, velho. Corre, corre, corre! Ah, não deu! Deu um bom de cara! Eu esqueci dele. Calma, gente, a gente vai ter que rever nossas estratégias. Não dá pra sair correndo também. Não, não dá. E no ARZ, mano, quando é que vai lançar carro, avião e essas paradas aí? Só Deus sabe. É, vai ter que ver. 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 Tá, tá. E aí, vai ter que ver. dançar lá na casa do caralho nossa matei o black to jogando servidor que só tem eu só nossa puta que eu acho só tem eu ea se ver então mano aqui é perca de tempo e de munição vai vambora é divertido usar essas primeiras vai agora que é o bicho vai agora que é o bicho e aí 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 agora a gente vai fazer ficar brincando e aí 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 Nossa, foi bom Nossa, os cara se jogando ali Agora vai começar a cair os negros Agora vai começar a cair os negros Tô preparando a matar os caras que eu vou atirar Liga Vai do outro lado ai Quem que cê falou? Pegar munição né Então vamos agora pra esse ta tudo calmo ou? Vai pode ir pode Olha dois spawns dos caras aqui na frente Tão jogando arzinho Não Como que ta parecido o spawn de Eita começou a lagar agora Eita ta spawnando item Sai dando spawn de player aqui Jogo errado Yuri Jogo errado O que? Tem que ver no lagar aqui Tem que ver no lagar aqui Inferno Sai da ideia do fio lá, mano. Nós já era, matei os boss. Matou? Que nem é boss, não. Ele é só um zumbi mais forte. É só mirando no rosto dele. Caraca, estou sem munição. Esse jogo é mó curto, cara. Tu vai ver o boss lá dentro, não sei se tu já viu. Você viu o boss final que você tem que ficar atirando nas caveiras? Então, é esse mesmo que eu estou falando, que é o boss mais fudido até então que eu joguei para matar. Ele é muito chato. Ele é muito enjoado. Eu consegui, eu já estou na terceira fase do jogo. Só que é muito enjoado de matar, velho, esse boss. Começa a vir um monte de zumbi, isso é louco. Hum? Começa a vir um monte de zumbi. É, muito chato. Sabe qual o truque? Tu matar o máximo e deixar sobrando dois ou um zumbi. Foda, não, foda as caveiras que ele fica spawnando. Não, é só tu, tu sabe que tu faz mata só uma caveira. Tu fica enganando elas. Joga a granada aqui. Já te desenhou, Gilson. Oi? Peguei aqui as munição. Calma, calma. Só estava socando bala nas... Você está trabalhando, vizinho. Só trabalha doce. Eu vou trocar de pistola para pegar munição de arma também. O Black, você sabe o que eu descobri? É, a comida pode... Você não precisa manter a comida cheia. É só a água que não. A comida não morre? A comida você não perde vida. Agora a água sim. É, o humano eu acho que consegue viver o quê? Umas duas semanas sem comer. Só precisa de água. Só que aí tem que ser água em bastante quantidade, né? Não pode ser pouca água. Você não vê? Todo mundo no Resident Evil morre porque não tem água. Não é porque não tem comida. Não tem água. Não tem água. Por que eu tenho um mau sentimento sobre essas coisas? Espera aí, espera aí. Não atira ainda não. Eu só atira de 12 ali, cara. Não derruba os dois, os três... Os três, os seis não. Seis? Eu só vi quatro aqui. É porque desapareceu, pô. Peraí, peraí, essa é a parte mais legal. Aguenta aí. Olha quanto caí, né. Pera, pera, pera. Não faz nada ainda não. Peraí. Ah, filha da mãe, né. Ih, olha as paradas chaves. Gervioso. Ih, rapaz. Toma um chute na cara. Foi um melmina só e levou todo um. Falei pra onde afinal aqui? kommt. Aqui atrás o café. Falei pra toca. Foi um melmina. Amanhã oたrem. Eu tei. Obrigado. Tchau, Black. Olha pra trás. Opa, sniper. Matei. Olha pra trás. Olha a ideia desses mistos aqui. Vem. Olha pro ladão. Olha pro ladão. Ah, eu matei. Ah, eu matei. Eu matei. Aqui deu resurrection kill. Opa. Aqui deu 65.1 metros. Vital hit. Opa. 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 O que é mais que pronto? Opa, o menino é 6 na época, né? Eita diabo! É um rifle, se eu desculpe Ah, ele já é castigo Vai vir um monte de caveirinho Se você busca satanista, aí tem Nas rifles É, mano, é todo satanista Esse jogo Eu sei que a gente pode falar que é um jogo do diabo Não, cara, isso aí é jogo Nazista do diabo, diferente Ah, não? Falei que ia vir um monte de merda esses caveirinhos É um nível acima O maior gente pode Se liga Agora gelou, né, velho Não, eu tô com ele Tô de 12, mano Ó, deu cadê É gelo de novo Isso aqui tem uma cabeça Tô louco Tô muito ruim de mira Ai! Olha as caveirinhas Ah, já era No, tchau E aí Que que vem agora? Vamos Check notice Eita Opa Alguém tá vendo os fios de pornô Aqui Olha, tô falando É, o cara deve estar sendo comido pelos ovos A mulher É uma mulher, cara É uma mulher chamina É quem? Agora é um cara Eita Suruba Surubão 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 aí Oi gente A gente tá chegando perto Pô, eles podiam fazer tipo um Sniper Elite Mas do futuro Né, cara Com as armas mais novas Ai, desliguei o rádio Desde depois Olha ali ó Oh, oh A dança do leque leque aqui ó Ah, leleque leque 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 Hehehe Hehehe Ele tá no inferno Ah, ah É, vou mandar pro inferno esses maluco Que fica postando no facebook É negócio do RZBR, ô pão Por que esses piados tão postando? Não sei, mas dá uma raiva Todo dia eu tenho 20 notificação 40 é só do RZBR Só que é, cara E os caras não negociam nada de bom Na verdade negociam É, sempre é Ah, meu loot de tarde VULDURBRBR Hehehe 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 Ué, amiguinho Eu loguei com o capping ela Ah, estamos dando wake up no No... No... No Team Switch Que pingue ela? Que pingue ela? Ai cacique Pera aí, tem como dar uma pausa no jogo Rapidão Não tem como pausar jogo online Não tem como pausar jogo online Não tem como pausar jogo online Pô Esse não tem não? Tenta pausar aí Não tem, cara Parou Não, não parou, cara Olha isso Da fuck É, acho que não tem não, velho A gente vai ter que continuar Não fala isso Não fala isso pra sua mãe não Continua assim, continua assim Pô, não fala isso pra sua mãe, hein Senão só não vai... Senão ela vai querer... Senão ela vai querer você Faça o favor de ela É A gente fala Mãe não tem como pausar Ela tem sim Tem sim, assistindo vídeo do... No terminal Mas que tem sim Imagina uma mãe assim É igual a mãe do... Do lá É que sua avó passou o crime Hahahaha Nossa Você lembra daquilo? Nossa, quase hein? É, limpou? Olha, ele não tá limpa não Olha, o zumbi Olha aí Você anda fazendo rendimento? Tchau, sniper Matei o sniper Cadê o sniper? Já matei, já é Mas acho que vai vir outro Oh, qual foi o máximo que tu conseguiu já te matar com só tiro? Oi? Qual foi o máximo que tu já conseguiu matar com só tiro? Pera aí Pera aí É porque não tá dando pra ouvir Tu quer saber o quanto máximo que eu consegui matar em sequência? Assim, em tiro É, só um tiro só Consegui seis, velho Tu é louco? Eu quero ver imagens Sim Oi? Eu quero ver imagens Eu vi um vídeo que o cara mata quatro Não Quatro? Quatro eu mato... Tranquilamente, de boa Malditos Facebooks Malditos funkeiros Ai meu deus Se prepara Porque a próxima é... Parece ser o punho E troca essa doce que tu tá usando Não, deixa a minha doce ai ó Tu vai... Tu não vai precisar dela Tô te falando Cara, é melhor que aquelas porca de... De me treinadora, cara Pera aí rapidinho Deixa eu só ver quem tá me chamando lá do tio Desculpa Vem... Enquanto isso... Sen engineers Não sei a creu Não sei a creu Creu, 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 creu... Agora que os cara voltam, né velho, na hora que eu tô jogando. Eu, 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 BRBR. Eu, eu, BRBR. Eu, 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 BRBR. Ô, porra. Gabriel, eu tô no Skype jogando, cara. Oxe, oxe. Não, não é mesmo sem ninguém, não. Eu tô jogando sniper. Tô jogando com o Black e o amigo dele O Xuxi Oi Depois foi ver, me diz um salve aí pra galera Um salve aí pra galera Riu, 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 BR, BR Riu, 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 BR, BR Espera aí que eu vou te chamar Vou te chamar lá na chamada, tá, Gabriel? Vamos ficar enxando só Ai meu Deus E ele, Xuxi Espera aí que eu já volto Não, no T, senão no Skype Que porra Ih, rapaz, tem gente buzinando aqui em frente de casa Espera aí que eu já volto Que deu merda, velho Espera aí que eu já volto Oxi, oxi Tô buzando dele, literalmente Espera aí, vou passar por 5 minutos pro lanchinho aí O Black É, Yuri, né? Black, Yuri, tanto faz Você suportaria que eu dar Eu vou precisar ir na rua ali rapidinho De uns 30 minutos de avó Deixa no alt tab Ah, para de gravar aqui Obrigado Obrigado